Em determinado período de tempo, na conta corrente de cargos, ocorreram apenas, vamos lá, três saques e dois depósitos. Sendo os saques, vamos lá, quais foram os saques? 120, 375 e 420. E os depósitos de 500 e 650. Após essas movimentações, o saldo da conta corrente de cargos ficou o que, pessoal? Negativo, em 213 reais. O saldo antes dessas movimentações era... Então, vamos lá, pessoal. Aqui é gotinhas do saber. Continham. Essa questão nada mais é que continha. Matemática básica. É o que eu sempre falo aqui nos aulões. Não tem como você aprender matemática para concursos sem saber a matemática básica. A matemática básica é fundamental, pessoal. Então, vamos lá. Olha essa questão aqui. Matemática básica. Vamos lá? Simbora. Qual é a jogada aqui? Olha aí, pessoal. Saldo inicial. Saldo inicial. Ou seja, o valor que ele tinha na conta antes das movimentações. Então, saldo inicial do cara. Eu vou chamar de x. Aí, vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai montar essa equação? O saque eu tenho que diminuir. E o depósito eu tenho que somar. Repete aí na sua casa. Coloca aí no bate-papo. O saque eu tenho que diminuir. E o depósito eu tenho que somar. Então, essas operações matemáticas é que vão gerar a minha equação. Então, pessoal. Vamos lá. Saldo inicial. X. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir dos saques. Olha lá. Então, vai ficar x menos 120, menos 375, menos 420. Mais, né? Os depósitos eu tenho que somar. Então, é mais. Vai ficar mais 500 e mais 620. Isso tudo tem que dar quanto, pessoal? O saldo negativo dele. Tem que dar menos 213. Aí, pessoal, como eu falei, a continha. Olha lá. Vou somar aqui. 120 mais 375 mais 420. Vou para o cantinho aqui para fazer as contas. Vamos lá. Olha aí. 120 mais 375 mais 420. Quanto é que dá essa soma aqui, pessoal? Vamos lá. Vai dar 5. 2 mais 7, 9. 9 com 2, 11. Vão 1. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Mais 4, 9. Então, essa soma aí, pessoal, dois saques, né? Deu quanto? 915. Então, já vou colocar aqui. Vai ficar X menos 915 mais 500 mais 650. Olha o inimigo agindo aqui. Eu botei 620. É 650. Tá legal? Corrigindo aqui. 650. Ninguém para avisar aí, né, pessoal? Pô, vamos lá. Isso é para ver se você está prestando atenção. Vamos lá, pessoal. Ó, 500 mais 650 vai dar 1.150. Isso é igual ao saldo negativo. Isso tem que ser igual a menos 213. 915 menos, né, 11 mil, perdão, 1.150. Então, vai ficar aqui, 1.150 menos 915. Muita quantia, por isso que você achou a prova difícil. Então, fazendo aqui o cálculo, vai ficar 10, não é isso? Menos 5, vai dar 5. 4 menos 1, vai dar 3. Pedir emprestado. 11 menos 9, vai dar 2. Então, pessoal, vai ficar aqui. X mais 235, igual a menos 213. Esse cara vai passar para o outro lado e vai trocar o quê, pessoal? De sinal. Então, jogando esse cara para o outro lado, ficaríamos com o seguinte. X igual a menos 213 menos 235. Isso aí vai dar menos 448. Olhando lá as opções, qual é o gabarito correto, pessoal? Letra D de dado. Legal?